Bom, a presidente da Embrapa, Silvia Mazruá, foi até a frente parlamentar da agropecuária defender mais recursos para o orçamento para a estatal nos próximos anos. A direção da empresa, que completou 50 anos, tem defendido emendas parlamentares para garantir o desenvolvimento da pesquisa agropecuária no âmbito do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E para manter os projetos em dia, seria necessário um investimento de quase 520 milhões de reais. Ao longo de sua trajetória, muitos desafios foram superados. Graças ao trabalho de pesquisa desenvolvido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o país hoje produz em larga escala e mantém centros de pesquisas em todas as regiões do Brasil. A presidente da Embrapa, Silvia Mazruá, esteve presente na frente parlamentar da agropecuária e aproveitou para debater e encontrar soluções para que a empresa possa continuar a realizar um trabalho reconhecido mundialmente ao longo dos 50 anos de existência. Mas para a gente ter um projeto, uma ação estruturante da Embrapa, pensando na questão de soberania do país, na questão de segurança alimentar para o país e contribuir com a segurança alimentar do mundo todo, a Embrapa precisa de um fortalecimento. Mas a falta de investimentos pode prejudicar todo o trabalho desenvolvido ao longo dessas cinco décadas. A Embrapa que é reconhecida não só no Brasil, mas mundialmente, por ser um dos maiores e melhores institutos de pesquisa agropecuária do mundo, e que passa por um momento extremamente difícil, um momento muito grave em relação ao seu custeio, um momento muito grave em relação à manutenção das suas estruturas. Foi através da Embrapa que a agropecuária brasileira alcançou um marco na produção agrícola. Para dar um exemplo, atualmente o país consegue produzir três safras anuais, buscando sempre um constante crescimento na produtividade agrícola do país. A gente precisa conscientizar os parlamentares quanto à necessidade de alocar recursos de orçamento. Não dá para depender só do governo, o governo tem outras prioridades que não é a pesquisa agropecuária, a gente precisa colocar recursos na pesquisa agropecuária para que a Embrapa possa continuar fazendo seu bom trabalho. Mas os desafios não param por aí. O trabalho é realizado em diversos eixos, procurando sempre estar à frente em excelência científica, produção sustentável e inclusão produtiva para atender todas as diversas classes da sociedade agrícola. Mas para isso, é preciso buscar uma renovação. A gente precisa de um recurso maior para a modernização dos laboratórios, para a contratação de pessoas. Faz três anos que não tem concurso público, é uma empresa pública. Você tem que trazer essa juventude, a nova geração para fazer a transição. Uma empresa de 50 anos, as pessoas vão estar saindo, aposentando, já aposentaram vários. E teve colegas com 45 anos de empresa que estão para sair. A gente precisa trazer esse pessoal para fazer essa transição de geração. Para dar continuidade ao trabalho realizado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, seria necessário investimentos na casa de 520 milhões de reais. Hoje, a Embrapa tem 43 centros de pesquisas distribuídos em todo o Brasil que precisam desses recursos para dar continuidade nas pesquisas. Só para vocês terem uma ideia, de custeio, a gente tem de recurso para pesquisa, tirando parte do pessoal, a gente tem um terço do que a gente tinha há 10 anos atrás. É muito pouco. Hoje, a gente tem que ficar se equilibrando para chegar até o final do ano e pagar nossas contas. Então, a gente precisa ir de um entorno de 520 milhões. Não é muito para a agropecuária brasileira, né? Quanto a gente exporta, né? Hoje são os reconhecidos no mundo todo. Então, a gente precisa de um valor de 520 milhões de referencial monetário que a gente fala para manter os projetos de pesquisa da Embrapa e a gente conseguir evoluir e atualizar as nossas pesquisas. Uma das saídas para resolver o problema de investimentos está no exemplo adotado em outros países, como a Coreia do Sul, que abriu o mercado da empresa de pesquisa para o setor público, ajudando a fomentar as pesquisas desenvolvidas por lá. O que eles fizeram foi com que o setor público pudesse fomentar e trabalhar com as pesquisas em todas as áreas, principalmente naquele caso, naquele país, tecnologia, que no nosso caso aqui seria agropecuária, também tecnologia, mas agropecuária, e que pudessem ser remunerados por isso. Obrigado.